Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta quinta-feira. Brasil melhora sua posição no ranking da ONU que mede o índice de desenvolvimento humano. Relatório das Nações Unidas aponta a evolução do país nos números da educação, saúde e renda nos últimos 30 anos. E ainda, lançada uma nova ferramenta digital que vai ajudar na implantação da política nacional de resíduos sólidos. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!